Uma família inteira de Serrapau. Isso aqui é inédito, olha lá, nunca vi. Agora eu fico me perguntando se é por causa da mora que eles estão aqui. Olha lá. Olha o tamanho daquele ali. Olha o tamanho daquele ali. Olha o tamanho daquele ali. Olha o tamanho daquele ali.